O que é o Natal? Eu, menino, sentado na calçada, sob um sol escaldante, observava a movimentação das pessoas em volta e tentava compreender o que estava acontecendo. O que é o Natal? Perguntava-me em silêncio. Eu, menino, ouvida falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó, puxado por renas, cruzava os céus distribuindo brinquedos a todas as crianças. E por que então, eu, que passo a madrugada ao relento, nunca vi o trenó voador? Onde estão os meus presentes? Perguntava-me. E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso. Talvez fosse um dia especial em que as pessoas abraçassem seus familiares e fossem mais amigas umas das outras. Ou talvez fosse o dia da fraternidade e do perdão. Mas então, por que eu, sentado no meio fio, não recebo sequer um sorriso? Perguntava-me com tristeza. E por que a polícia trabalha no Natal? E eu, menino, entendia que não devia ser assim. Imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que então não saem de lá melhores do que entraram? Debatia-me na ânsia de compreender essa ocasião diferente. Via risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio, tanta amargura e sofrimento. E eu, menino, mergulhado em tão profundas reflexões, vi aproximar-se um homem. Era um belo homem. Não era gordo nem magro, nem alto nem baixo, nem branco nem preto, nem pardo nem amarelo ou vermelho. Era apenas um homem, com olhos cor de ternura e um sorriso em forma de carinho, que numa voz em tom de afago saudou-me. — Olá, menino. — Oi. Respondi meio tímido. E com grande admiração, vi-o acomodar-se a meu lado na calçada sob o sol escaldante. Eu, menino, aceitei-o como amigo, num olhar. E atirei-lhe a pergunta que me inquietava e entristecia. — Que é o Natal? Ele, sorrindo ainda mais, respondeu-me sereno. — Meu aniversário. — Como assim? Perguntei, percebendo que ele estava sozinho. — Por que você não está em casa? Onde estão os seus familiares? E ele me disse. — Essa é a minha família, apontando para aquelas pessoas que andavam apressadas. — E eu, menino, não compreendi. — Você também faz parte da minha família. Acrescentou, aumentando a confusão na minha cabeça de menino. — Não te conheço, eu disse. — É porque nunca lhe falaram de mim, mas eu o conheço e o amo. — Tremi de emoção com aquelas palavras na minha fragilidade de menino. — Você deve estar triste, comentei, porque está sozinho justo no dia do próprio aniversário. — Neste momento estou com você, respondeu-me com um sorriso. — E conversamos. — Uma conversa de poucas palavras, muito silêncio, muitos olhares e um grande sentimento naquela prece que fazia arder o coração e a própria alma. — A noite chegou. — E as primeiras estrelas surgiram no céu. — E conversamos. — Eu, menino, e ele. — E ele me falava. — E eu o entendia. — E eu o sentia. — E eu o amava. — Eu, menino, suas cordas. — Ele, o artista. — E entre nós dois se fez a melodia. — E eu, menino, sorri. — Quando a madrugada chegou e enquanto piscavam as luzes que iluminavam as casas, ele se ergueu e eu adivinhei que era a despedida. — E eu suspirava de alma renovada. — Abracei-o pela cintura e lhe disse. — Feliz aniversário. — Ele ergueu-me no ar com seus braços fortes. — Tão fortes quanto a paz. — E disse-me. — Você pode me presentear, compartilhando este abraço com a minha família, que também é sua. — Ame-os com respeito. — Respeite-os com ternura, com carinho e amizade. — E tenha um feliz Natal. E porque eu não queria vê-lo ir-se embora, saí correndo em disparada pela rua. Abandonei-o, levando-o para sempre no mais íntimo do coração. — E saí em busca de braços que aceitassem os meus. — E eu, menino, nunca mais o vi. — Mas fiquei com a certeza de que ele sempre está comigo. — E não apenas nas noites de Natal. — E eu, menino, sorri. — Pois agora eu sei que ele é Jesus. — E é por causa dele que existe o Natal. — E eu, menino. — E eu, menino. Legenda Adriana Zanotto